Se você tem problema em resolver problemas de equações de primeiro grau, esse é o vídeo que eu trouxe para você, 7 questões das provas anteriores da ESA para a gente entender de vez como resolver esse tipo de assunto. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Eu já falei aqui para vocês que o problema de equação de primeiro grau é um dos assuntos mais importantes porque não vai cair apenas um problema de equação, qualquer que seja, primeiro, segundo grau, enfim. Pessoal, a ideia, a interpretação dos problemas é a parte mais importante porque você pode ser cobrado em outros assuntos a interpretar essas mesmas informações que eu vou trabalhar aqui com vocês. Tranquilo? Então eu vou me esconder aqui, tirar essa cara feia aqui da sua frente e colocar a primeira questão. Tente resolver, sempre falo isso, eu vou sempre falar porque você precisa se tornar ativo nesse processo. Resolva e veja a solução. Beleza? Fica aí, deixa eu me esconder aqui. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Habilitando aqui, mostrando a primeira questão. Caiu aí na ESA, que são questões da ESA. Ela diz o seguinte, o que é que diz essa questão aí? A soma de dois números naturais e consecutivos. Pessoal, números positivos. Quando fala naturais, a gente sabe que os números naturais são aqueles que começam do zero, vai zero, um, dois e assim sucessivamente. Então eles são positivos e o próprio zero. Show de bola, então se eles são números naturais e consecutivos, olha um exemplo aqui, o um e o dois são números consecutivos. O zero e um são números consecutivos. O dois e o três são consecutivos. Então, mas eu não sei quem são eles. Então eu vou fazer o seguinte, o primeiro número, vamos imaginar aqui que fosse o um. Eu vou chamar de x, eu não conheço ele. O segundo número, então, vai ser o próprio um mais um, porque é consecutivo, tá? Então essa é a ideia e cai, algumas vezes cai esse termo, números consecutivos. Não vá utilizar aí duas incógnitas, né? Muita gente faz isso. O primeiro número é x, o segundo é y. Porque se acontecer isso, se você colocar isso aqui, você vai ter problema, porque você vai ter uma equação com duas incógnitas. Então você vai precisar montar um sistema, que é um outro assunto que a gente vai ver mais para frente. Ok, pessoal? A gente só tem uma informação aí, que é a soma de dois números naturais e consecutivos, é 11. Então, utilizar essa expressãozinha aqui é muito melhor, porque a gente apenas trabalha com uma incógnita. Então eu tenho aí que o número somado com o seu consecutivo, somado com o seu consecutivo, é 11. Então é igual a 11. Resolvendo, montei o meu problema, é a parte mais importante. Agora a gente consegue resolver tranquilamente. Ele quer o produto desses números. Vamos lá. Então aqui eu tenho x mais x, a gente já sabe resolver isso aqui. É igual a 2x, passando 1 para cá vai subtrair. Vai ficar igual a 10, a gente já sabe fazer isso. x é igual a 5. Pessoal, quem é x? x é o primeiro número que eu desconheço. Então x vai ser 5. E o próximo número aqui vai ser 5 mais 1, que é igual a 6. Então eu tenho 5 e 6 e ele quer o produto. Lembra disso aí? Produto é a multiplicação entre eles. A multiplicação entre 5 e 6, que a gente sabe que é igual a 30. Revelando a resposta aí para ratificar o que eu estou fazendo aqui com vocês. A nossa solução bate com o número 30. Show de bola! Uma questãozinha aí que requer apenas esse cuidado. Por isso que eu trouxe essas questões para a gente saber interpretar os dados, as informações do problema. Beleza? Fica aí que a gente vai para a segunda questão. Bom, pessoal, vamos lá resolver agora a nossa segunda questão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O tempo que se gasta para ir de uma cidade A até uma cidade B. Então eu tenho aqui, eu gosto sempre de fazer um esquema aqui para a gente não se perder e entender bem o problema. Então eu tenho aqui da cidade A até a cidade B. O tempo que se gasta é de, com uma velocidade média de 90 km por hora, vou guardar essa informação aqui, a 90 km por hora, é de 2 horas a menos do que o tempo que se gasta em uma velocidade média de 75 km por hora. Beleza? Então vamos pensar com calma aqui. Se eu estivesse andando a 75 km por hora, a velocidade aí, vou chamar isso aqui, essa velocidade de T, né? O tempo T é o tempo que eu gasto de A até B andando a 75 km por hora. O problema diz o seguinte, que esse tempo aqui é 90 km por hora, eu vou chamar de T também, porque eu não sei quem é ele, mas vai ser o T menos 2. Por exemplo, se aqui foi 4 horas, aqui vai ser 2. Se aqui for 6, aqui vai ser 4. É sempre 2 horas a menos. É essa informação que eu tenho, ele quer a distância. Pessoal, independente da velocidade que eu estou andando, a distância é sempre a mesma, é de A até B. E eu não sei, vou chamar essa distância aqui de D, tá? Essa distância aqui é de A até B. Show de bola! A distância, não sei se vocês concordam comigo, que nada mais é que o tempo, ou melhor, a velocidade multiplicada pelo tempo. Por exemplo, isso é muito interessante, questão de velocidade, o pessoal tem muita dúvida, né? Se eu estou andando a 90 km por hora, olha só a informação que isso aqui me passa. Que eu ando a cada hora 90 km. É isso que eu tenho, é essa informação que eu tenho. Então, se eu andar, se eu contar no relógio ali 1 hora, eu vou andar 90 km. Se eu contar no relógio 2 horas, então eu vou andar 180 km. E assim sucessivamente, não é isso? Então, pessoal, olha só. A distância naquele tempo ali, naquela velocidade de 90 km por hora, nada mais é que a velocidade vezes o tempo. Então, eu tenho aqui vezes o tempo, que é T menos 2, não é isso? E a distância que eu vou percorrer andando a 75 km por hora, nada mais é que 75 vezes o tempo. Essa distância aqui é a mesma, é a mesma, beleza, pessoal? É a mesma, é só observar que é a mesma. E essas distâncias, como elas são iguais, eu posso igualar essas informações aqui. Eu sei que 90 multiplicado por T menos 2 vai ser igual a 75T. Olha só que bacana. Então, eu tenho aqui 90 vezes T, 90 vezes de menos 2. Isso aqui vai ser igual a 180, melhor, peraí, 90T, esqueci do T ali, menos 180. E isso aqui vai ser igual a 75T. Então, passando aqui, vamos resolver aqui em cima. Passando aqui, eu tenho que 90 passando para o lado de lá, pessoal, vai ficar igual a 15, né? Então, eu tenho aqui 15T é igual a 180. Eu passei para cá, o 180 para o segundo membro, ficou 180 positivo. Então, resolvendo isso aqui, o que é que eu tenho? Ó, 15 vezes 10, né? 15 vezes 10, pessoal, vai dar 150. Então, para 30, falta 2 15, né? Então, vai ser igual, ó, é vezes 10 vezes 12, né? Então, o tempo aí vai ser igual a 12 horas. O tempo para andar de A até B é de 12 horas, beleza? Então, essa informação, deixa eu só melhorar aqui, essa informação é muito importante. Mas não é essa informação que ele quer, ele quer a distância. Tranquilo. Ou eu jogo o tempo aqui em contra-distância, ou eu jogo o tempo aqui em contra-distância também, porque elas são iguais. Então, eu vou pegar o 75, olha só que bacana, pegar o 75 e vou multiplicar por 12. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 7 é 7. Eu tenho aqui, pessoal, 0, 10, sobe 1, 7, 8, 9 é a nossa resposta. 900 quilômetros. Resolvendo aqui, ou mostrando para vocês a resposta correta, bate com a nossa solução. Beleza, pessoal? Então, vejam bem a importância que é esse assunto. O mais importante aqui da aula é a gente aprender a interpretar esses problemas. Fica ligado porque isso é importante. Tudo bem? Fica aí que a gente vai para a terceira questão. Pessoal, essa questão aqui me lembrou, né? A época que eu fiz a prova da ESA, tinha a segunda fase, onde a gente resolvia a prova de matemática. Se não me engano, tinha a redação também na segunda fase, não lembro agora. Onde a gente tinha que mostrar os cálculos na parte matemática. A gente tinha que fazer, resolver a questão. Não só colocar lá a resposta, tinha que resolver a questão. Então, essa questão que eu vou mostrar para vocês aqui, é com esse tipo aqui. Deixa eu só me esconder aqui. Fez essa pequena lembrança desse banco de questões. E era bem assim. A gente só marcava, tinha que mostrar os cálculos ali e colocar a resposta. Ou seja, não tinha alternativa. Tem aqui no braço mesmo. O matemático de nome Crestani assistia a uma corrida de automóveis pela televisão quando seu filho Borges lhe perguntou E aí, pai, como vai indo o Rubinho? O matemático respondeu Filho, um oitavo dos corredores está à frente de Rubinho. Então, Rubinho está aqui, a posição dele. Então, o que ele está dizendo na questão? Que um oitavo dos corredores está à frente dele. Um oitavo de quem? Eu não sei o número de corredores. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar de X. Um oitavo de X, eu vou chamar que X, a quantidade, é a quantidade de corredores. Essas informações aí, que a gente precisa de guardar, tá? E deixar bem explícito quem é o valor de X, quem é o valor da incógnita. Eu usei X aqui, mas pode usar qualquer letra, tá? E está à frente, né, de Rubinho. E cinco sextos a sua retaguarda. Então, atrás de Rubinho, tem aí cinco sextos. Cinco sextos de quem, pessoal? Dos corredores. Eu vou colocar aqui cinco sextos de X. Rubinho está aqui, então ele é um desses caras, né? Então, olha só que interessante. Muita gente resolveu esse problema fazendo o seguinte, ó. Pegando cinco sextos, somando com o oitavo e igualando a X, que é a quantidade de corredores. Mas acaba esquecendo de acrescentar o Rubinho, que é um carinha desses aí. Porque se cinco sextos está atrás dele e um oitavo está à frente, a gente não está contando ele. Essa é a pegadinha da questão, tá? Então, ó. O número de corredores nada mais é que cinco sextos desses corredores, mais um, que é o próprio Rubinho, mais um oitavo desses corredores. Isso aqui, pessoal, vai recair o quê? Numa equação, né? Onde a gente tem uma fração, uma equação do primeiro grau, onde a gente tem uma fração. Então, eu vou colocar um aqui. A gente já aprendeu a fazer isso, né? Vou multiplicar aqui, ó. O MMC aqui, a gente poderia utilizar o MMC. Ou eu sei também que o... Vamos pensar aqui o 18 é um número comum, né? É um fator comum entre 8 e 6. Então, eu posso transformar aqui o 6... O 18 não, eu estou pensando no outro número aqui, pessoal. É o número 24, né? Então, ó. Posso multiplicar aqui por 4 e multiplicar aqui por 3. Então, aqui vai ficar 24, aqui vai ficar 24. Meu objetivo é deixar todos os denominadores iguais. Então, eu vou multiplicar aqui por 24 também. E vou multiplicar aqui por 24 também. Só que o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, eu vou multiplicar por 24 aqui. Aqui em cima, eu vou multiplicar por 4. Aqui em cima, eu vou multiplicar por 24. E aqui em cima, eu vou multiplicar por 3. Com isso, ó. Se está todo mundo igual aqui, eu posso eliminar e só resolver o que tem no numerador. Então, eu tenho 24x mais quem? Mais 20x mais quem? Mais 24. Isso aqui, pessoal, na verdade, aqui é o igual, né? Deixa eu só consertar aqui. Isso aqui é um igual. É uma igualdade. Mais 24 mais 3x. Então, o nosso problema está quase resolvido. Vou passar o 3 e o 20 para cá, que a gente tem 23. Vou passar para cá. Então, vai ficar aqui, ó. 24 menos 23 vai ser igual a x, que é igual a 24. Olha só que bacana. Isso aqui é a quantidade de corredores, tá? Para a gente descobrir a posição do Rubinho, eu posso utilizar o x aqui, ó. Para saber quantos tem à frente dele. Então, eu vou ter aqui, ó. Que 1 oitavo de x, 1 oitavo de 24. Nada mais é que 1 oitavo vezes 24. 24 dividido por 8, pessoal, é 3. Então, eu tenho 3 corredores à frente de Rubinho. Então, ele seria quem aqui? O quarto colocado. Ele estaria na quarta posição, tá? Então, deixa eu revelar aqui a resposta. A resposta aí, ó, como... Ratificando só o que a gente calculou aqui, seria 4 também, tá? Então, nessa época aí, na segunda fase da prova, né? Eu acho que terminou em 2005, que foi o último ano. 2004, na realidade, foi o ano que eu fiz. Então, aqui, ó, estaria, né? Estaria aqui o cálculo. A gente teria que apresentar esse cálculo e colocar a resposta lá no campo que o concurso pedia. Beleza? Então, vamos lá, pessoal, para a próxima questão. Pessoal, essa questão aqui requer um pouco de cuidado, tá? Atenção, não é difícil, mas a gente já está aumentando um pouco o nível. Então, fica ligado, tente resolver aí sozinho ou sozinha, para a gente praticar bem esse tipo de problema. Deixa eu só me esconder aqui e vou já mostrar a questão para você. Ela diz o seguinte, ó, uma loja vendeu 2 quintos de uma peça de tecido e depois 5 dozeavos do restante. O que sobrou foi vendido por 1.400 reais. Sabendo que o tecido foi vendido a 5 reais o metro, o comprimento inicial da peça era de... Pessoal, vamos lá, eu gosto sempre de desenhar o problema. Ó, eu tenho o comprimento aqui, esse tecido, que eu não sei qual é, é isso que eu quero descobrir, ó. Esse comprimento eu vou chamar de C, vou mudar o repertório agora, não vai ser mais X, vai ser o C, tá? Então, ele diz o seguinte, vendeu 2 quintos. Então, 2 quintos, ó, vou tentar pintar aqui na cor azul, 2 quintos, que é essa parte assim aqui, foi vendido, não é isso? E depois, então, sobraram quantos aqui? Quantos, ó, isso aqui é 2 quintos, eu vou até colocar aqui, ó, 2 quintos do comprimento de C, que eu não sei quanto é. E essa partezinha que sobrou em vermelho aqui, quanto é, pessoal? Vai ser igual a 3 quintos, né? Se eu tenho ali 2 quintos, então, sobraram aqui 3 quintos de C, essa partezinha vermelha aqui. Show de bola! Outra informação importante, que ele diz o seguinte, ó, o que foi vendido foi essa partezinha aqui e mais uma partezinha que é 5 dozeavos do restante, 5 dozeavos de 3 quintos foram vendidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, que 5 dozeavos, vou calcular, né? Quanto é 5 dozeavos de 3 quintos? Porque foi a parte que foi vendida, de C, no caso, né? Então, isso aqui, ó, 5 vezes 3, eu posso até simplificar, pessoal. 5 por 5 é 1, 3 eu posso dividir por 3, vai dar 1, porque 12 eu consigo dividir por 3, também vai dar 4. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes C é C, eu tenho C dividido por 4. Então, ó, o que foi vendido aqui foi 1 quarto de C. Vamos imaginar que foi essa parte aqui. Essa parte aqui é 1 quarto de C, foi vendida. Então, toda essa partezinha aqui que eu rabisquei foi vendida, beleza? E ele diz o seguinte aí, ó, o que sobrou foi vendido por 1.400 reais. O que sobrou foi essa partezinha aqui, pessoal, que está em vermelho. Na realidade, vou até pintar aqui de verde, né? Porque o vermelho era 3 quintos, 3 quintos, na realidade, essa parte verde, mas a parte preta ali, concorda? Porque era a parte inicial que ia ter essa marquinha azul aqui, beleza? Então, essa parte verde aqui foi, é o que sobrou. E esse que sobrou, essa parte verde aqui, ela foi vendida 1.400 reais. Ele dá uma informação importante ali, ó, que o metro do tecido é 5 reais. O que eu estou dizendo com isso, pessoal? Quanto é essa parte verdinha aqui? Vamos fazer esse cálculo aqui embaixo, ó. Vou separar aqui. Essa parte verde, eu não sei se vocês concordam comigo, nada mais é que o que eu tinha total, né, anteriormente, antes de calcular esse 1 quarto de C, era o total que é 3 quintos de C menos 1 quarto de C, concordam comigo? Menos 1 quarto de C. Se eu pegar 3 quintos e tirar esse 1 quarto, é exatamente essa parte verde aí que vocês estão vendo. Então, aqui, ó, eu posso multiplicar por 4, posso multiplicar aqui por 5 para ficar igual a 20, né, pessoal? Mas o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador, vou multiplicar por 4 aqui e por 5 aqui. Então, eu tenho 12 vinteavos, ó, 12 vinteavos de C menos 5 C vinteavos, ou 5 vinteavos de C também. 12 menos 5, isso aqui a gente sabe que é 12 menos 5, vai dar aí, pessoal, é 7, né? Então, eu tenho 7C dividido, vou repetir o denominador aqui, não cancela o denominador, né, porque eu não tenho uma igualdade, é apenas uma subtração de frações. Então, isso aqui é essa parte verde aqui, ó, pessoal. Vou até brifar aqui para a gente lembrar desse detalhe. Aquela partezinha verde é esse valor aqui. Isso aqui é o comprimento desse tecido, a parte que sobrou. Ou seja, por que eu estou falando isso e dando essa ênfase? Isso aqui, ó, é essa partezinha, é o tamanho. E a gente sabe que o metro aí está sendo vendido a cinco reais. Então, se você pegar os cinco reais e multiplicar pelo comprimento ali, que é 7C dividido por 20, a gente sabe que esse valor aí vai ser igual, né, a mil e quatrocentos reais. Olha só que maravilha. Posso simplificar aqui o cinco com vinte. Isso aqui vai dar quatro, né, vou colocar até aqui, ó, quatro. O quatro eu posso multiplicar por mil e quatrocentos, porque eu vou utilizar aqui uma razão. Eu tenho sete quartos de C é igual a mil e quatrocentos por um. Então, eu tenho uma igualdade de razões. Isso aqui forma uma proporção. Então, sete C vezes um é igual a sete C. Coloca aqui, ó. E mil e quatrocentos vezes quatro, se você pegar aí quatorze e multiplicar por quatro, vai dar dezesseis. Quatro vezes um quatro, cinquenta e seis. Então, eu tenho cinquenta e seis, com os dois zeros aqui, vai ser zero e zero. Pessoal, C é igual a cinco mil e seiscentos dividido por sete. A gente sabe que cinquenta e seis dividido por sete é oito. E com aqueles dois zeros, ficaremos com oitocentos. Olha só que beleza. Revelando aqui a resposta para vocês, a gente ratifica que o gabarito bateu. Beleza, pessoal? Então, veja, probleminha que não é tão difícil, mas requer ver muita... Consegue ver aí, né? Você consegue ver que a gente precisa de muita matemática básica, né? Matemática. Matemática básica. Eu preciso de fração. Eu preciso de interpretação de equação do primeiro grau. Então, tudo isso a gente precisa ir montando, aprendendo a montar. Faça muitos exercícios de problemas, porque assuntos posteriores vão cobrar isso aqui de você. Beleza? Fica aí que a gente vai agora para a nossa quinta questão. Pessoal, mais uma que requer cuidado, tranquilidade, pense no que está fazendo, chame a incógnita do valor, uma referência que você vai ter, né? É bom sempre ter uma referência. E eu vou mostrá-la aqui para vocês, é uma questão show de bola. Eu achei interessante a gente resolver aqui junto. Olha só. Um estudante gastou um sétimo do seu salário. A gente não sabe quem é esse salário. Então, o interessante é guardar essa informação. O salário, eu vou chamar aqui de R. Beleza? Isso aqui é o salário desse estudante, que eu não sei quem é, por isso que eu chamei de R. Ele gastou um sétimo desse salário. Ele pegou um sétimo de R, que eu não sei quem é. Com alimentação. Cinco sextos do que sobrou com educação. Olha só. Informação importante. Então, ele gastou um sétimo do salário, um sétimo de R. O que sobrou é quanto, pessoal? Se ele gastou isso aqui, o que sobrou é seis sétimos de R. Isso é o que sobrou. Ou seja, cinco sextos dessa partezinha aqui. Cinco sextos dessa partezinha. Vou colocar aqui. Vamos calcular. Cinco sextos de seis sétimos de R. Vai ser quem? Simplifico aqui. Seis por seis é um. Cinco sétimos de R. Então, ele gastou com quem, pessoal? Essa informação vamos guardar. Então, isso aqui somado com cinco sétimos de R, essa informação que eu tenho, e outras despesas. Então, essa partezinha aqui, ele gastou com educação e outras despesas. Restaram ainda R$ 286,34. Então, peguei essa parte que ele gastou com alimentação, peguei essa parte que ele gastou com educação e outras despesas, e ainda sobraram aqui R$ 286,34. Essa soma, eu não sei se vocês concordam comigo, que é igual a exatamente o valor do salário. Não é isso? Então, eu vou apagar isso aqui, porque a gente já sabe que foi feito. Temos aqui todas as informações importantes. E vamos agora resolvê-la. Então, aqui, pessoal, equaçãozinha que tem fração. Vou colocar um aqui, vou colocar um aqui. É sete, sete aqui. Então, ficou fácil. Vou multiplicar por sete, vou multiplicar por sete. Não é isso? Então, o que eu fiz no denominador, faço no numerador e elimino aqui os nossos denominadores. Resolvendo a nossa equação, eu vou ficar aqui com R mais 5R. Mais quem, pessoal? 286 com 34. Vamos fazer essa conta aqui. 286 com 34 multiplicado por sete. Multiplicação com vírgula. É interessante a gente fazer na mão também. Sete vezes 4 é 28. Sobre 2. Sete vezes 3, 21. Com 2. Isso aí vai dar 23, né? Sobe 2. Sete vezes 6 é 42. Com 2 ali, 44. Sete vezes 8, 56. Então, vai dar aqui 60. Sete vezes 2, 14. 12, 14, então vai dar 20. Então, eu tenho 2.004 com 38. 2.004 com 38. É muito bom a gente fazer, né? Então, a gente fica dependente da calculadora aí. Vamos fazer contas com vírgulas, tá ok? Vezes, é igual a 7R. Show de bola. Então, eu tenho aqui, ó, 6R. E aqui eu tenho 7R. Ficou simples, porque 6R menos 7R é igual a R. Então, R é igual a 2.004 com 38. Isso aqui é o que? Ele, ó. Que a gente chamou de quem, pessoal? Do salário. E a questão pede o quê, ó? O salário, exatamente. Ou seja, 2.004 com 38 centavos. Vamos ver se está certo aqui. Exatamente a letra C. Então, vejam aí, né? Que o problema foi tranquilo. Só a gente precisa entender que toda vez o pessoal erra demais quando ele pede a porcentagem do que sobrou. Então, o que você faz? Encontra ali a primeira porcentagem do que ele gastou. Veja quanto sobrou, que é sempre o complementar ali daquela fração. É isso. E depois você faz o cálculo da fração em cima dessa fração para saber o quanto ele gastou com aquela informação ali que foi dada. Tranquilo? Vamos para a nossa sexta questão. Pessoal, essa questão aqui é muito bacana, tá? Confunde muita gente. Tem gente que aí utiliza sistemas de equações do primeiro grau, mas não precisa. Na verdade, é muito interessante você tentar usar apenas uma incógnita para facilitar a sua própria vida. Às vezes, não é possível. A gente vai ver ainda sistemas de equações do primeiro grau. Mas sempre que possível, utilize apenas o incógnita. Fica aí que a gente vai resolver essa questãozinha. Deixa eu só mostrar ela aqui para vocês. E a questão diz o seguinte. A idade de uma pessoa é hoje o triplo da idade da outra. E daqui a 11 anos será o dobro. A soma de suas idades atuais é... Então, vamos lá. Vamos montar o nosso problema. É muito importante a gente montar para entender. Então, aqui é hoje. Eu vou colocar aqui. Hoje, eu tenho uma situação, a idade das pessoas. E daqui a 11 anos, vai ter outra situação. Então, daqui para cá, se passaram 11 anos. Então, aqui é uma outra. É um futuro não tão distante. Então, eu tenho aqui que a idade da primeira pessoa hoje... Isso aqui é essa partezinha que o pessoal se confunde. Essa primeira pessoa, a idade dela é o dobro da segunda. Então, eu vou fazer o seguinte para facilitar. A segunda, eu vou chamar a idade de D. Beleza? A idade de D. A idade da primeira aqui vai ser o dobro. Isso que ele fala aí. Na realidade, o triplo. O triplo da segunda. Então, o triplo de D. É isso que aconteceu aqui. Daqui a 11 anos, olha só o que vai acontecer. A idade dessa primeira pessoa vai ser 3D mais 11. Não é isso? 3D mais 11. Se eu tinha 3D aqui, ficou 3D mais 11. A idade da segunda pessoa vai ser o quê, pessoal? Vai ser D mais 11. Então, vamos colocar aqui a idade dela. Só que ele fala o seguinte aqui. A idade dessa pessoa aqui, 11 anos depois, será o dobro dessa aqui. Não é isso? Essa aqui é a mais velha que essa. Vai ser o dobro que essa. Então, eu vou montar o meu problema de acordo com o que ele está falando. As informações que eu tenho. A idade da primeira, que é 3D mais 11, vai ser igual ao dobro da segunda, que é D mais 11. Então, dessa forma aqui, eu utilizei apenas uma incógnita. Então, eu tenho aqui 3D mais 11, vai ser igual a 2D mais 22. Esse é o distributivo aqui, 22. Passa o Dzinho para cá, o 2D vai ficar D. Passa o 11 para o outro lado, vai ficar 22. Porque, melhor, 11, porque 22 menos 11 vai ser igual a 11. Olha só que bacana. Então, eu tenho aqui... O problema, ele pede o seguinte. A soma de suas idades atuais, ou seja, a soma das idades hoje. Eu sei que D é igual a 11. Então, aqui vai ficar igual a 33. E o D é o próprio 11. Ele quer a soma disso aqui, pessoal. 33 mais 11 é igual a 44. Vendo aqui, observando a nossa resposta, vamos ver que o resultado é exatamente esse. 44. Virou aí? Eu utilizei um artifício para utilizar apenas uma incógnita. Eu poderia utilizar x e y para a segunda idade ali? Poderia. Montar um sistema, não tem problema nenhum. Mas, quanto menos incógnitas você tiver, melhor, né? Você fica mais fácil resolver esse problema. Beleza, pessoal? É isso. Vamos lá agora para a nossa última questão. Fica aí. Beleza, pessoal. Nossa última questão aqui, ó. Vou mostrar lá para vocês. Questão muito bacana. Tente resolver aí sozinho também, ou sozinha, né? A gente vai aqui agora esconder a minha imagem e mostrar a questão para vocês. Vamos lá. Questão de seguinte, ó. Um número é formado, ó, um número é formado por três algarismos, cuja soma é 15. Ó, três algarismos. Eu tenho um número, sei lá, vou colocar aqui, A, B, C. É como se fosse o número 100. 1, 0, 0. O número 100 com três algarismos. Então, cuja soma é 15. Ele está dizendo o seguinte, ó. Se você pegar aí o A, o algarismo A, o algarismo B e o C e somá-los, isso aí a gente sabe que é igual a 15. Eu não sei quem são esses algarismos, mas eu sei que a soma deles é igual a 15, tá? O algarismo das dezenas, pessoal, aqui, ó. Algarismos das unidades, algarismo das dezenas, algarismos das centenas. Essa informação a gente precisa ter, né? Ele fala ali, ó, que o algarismo das dezenas, que está aqui, o B, ele é o triplo dos algarismos, né? Eu esqueci o Szinho ali, ó, do algarismo, melhor, do algarismo das unidades. Então, o B aqui, ó, ele vai ser quem? O triplo, vou colocar aqui, é o das dezenas, o B, ele vai ser o triplo de C, dos algarismos das unidades. Então, B vai ser o triplo de C. Outra informação que eu tenho ali, ó, é... E o algarismo das centenas, que está aqui, é o A, ele vai ser quem, pessoal? Ele vai ser o sucessor do algarismo das dezenas. Ele vai ser o valor de B mais 1. Mas o B não é igual a 3C? Então, eu já vou usar o C aqui para não ficar usando muitas incógnitas, né? Então, aqui, o B não é igual a 3C? Então, eu posso dizer que o algarismo aí das centenas, que é o A, ele é o sucessor de B, que é 3C. Então, ó, 3C mais 1. Olha só que maravilha, né? Ficou mais simples, não é isso, pessoal? Então, com isso, ele pergunta que número é esse? Olha só que bacana. A gente já montou essa informação. Eu tenho essa informação aqui. Eu sei que eu poderia utilizar o A, o B e o C. Tem três incógnitas em uma equação. Fica meio difícil de eu resolver esse problema. É por isso que eu fiz essa jogadinha aqui. Por quê? Porque o A, ó, eu posso utilizar como o 3C mais 1. Então, vai ficar 3C mais 1. O B é igual a 3C. Olha como vai ficar linda a minha equação. Só com uma incógnita. E o C, o próprio C, foi essa jogada aqui. A gente montou aqui. Tudo isso é igual a 15. 3C mais 3C, pessoal, é igual a 6C. 6 mais 1 é igual a 7. Então, eu tenho 7C, que vai ser igual a quem? 15 menos 1, que é igual a 14. Ou seja, o C, o algarismo das unidades ali, é igual a 2. Olha só que lindo, né? Então, eu tenho aqui que esse C aqui, o número que a gente tem é o A, B, C. O C é 2. Outra informação que eu tenho é que o B é 3 vezes C. 3 vezes 2 é 6. Ó, formando o meu número aí, ó. E o A é 3 vezes C mais 1. Então, 6 mais 1 é igual a 7. Então, o nosso número aí seria 762. Vamos ver se está certo. O resultado aí seria a letra D, 762. Viu, pessoal? Então, foi uma questão aí. É uma questão muito, mas muito tranquila. Não só ela, as outras também. Eu espero aí que vocês tenham gostado, né? Eu vou estar sempre trazendo questões da ESA aqui pra vocês, de outros concursos também. Mas o meu foco ainda está sendo na ESA, pra você que quer passar aí. E eu tenho certeza que vai passar apenas seguindo essas dicas que eu estou trazendo pra vocês. Beleza? Então, é isso. A gente se vê na próxima aula. Curta o vídeo se gostou. Se inscreva no canal. Não custa nada. E compartilhe, comente também, pra esse vídeo chegar a mais pessoas aí que estão precisando desse tipo de aula. Tranquilo? É isso. Vejo vocês na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.